DJ FB bala de barrié, ele é muito foda, não é brincadeira não Vai comer sua mulher no baile do lobão Vai comer sua mulher no baile do lobão Vai comer sua mulher, a buceta ele vai bagaçar Vai comer sua mulher no baile da R.A. Vai comer sua mulher no baile da R.A. Esse é o FB, tá comendo varas putas Esse é o FB, tá comendo varas putas Brota na R.A., ele comeu varas putas Brotou em Santa Luta, ele comeu varas putas Brotou em R.A., ele comeu varas putas Brotou lá lá no 15, ele comeu foi varas putas Brotou no Castelar, ele comeu varas putas Esse é o FB, tá comendo varas putas Esse é o FB, tá comendo varas putas Aê maninho, esse é o FB, tá comendo varas putas Aê maninho, esse é o FB, tá comendo varas putas Esse é o FB, tá comendo varas putas Esse é o FB, tá comendo varas putas Brotou na R.A., ele comeu varas putas Brotou em Santa Luta, ele comeu varas putas Brotou em IPA, ele comeu varas putas Brotou foi lá no 15, ele comeu, foi várias putas Brotou no Castela, ele comeu, foi várias putas Esse é o F, esse é o FB, tá comendo várias putas Esse é o FB, tá comendo várias putas Aê manim, esse é o DJ FB Para o momento